De volta ao bioma caatinga, apresentando as belezas da nossa caatinga no período de chuva. Eu já apresentei em outras oportunidades no período de estiagem. E hoje, dia 20 de abril de 2020, estou mais uma vez na caatinga, só que desta feita no período chuvoso. Já estamos em abril, mas a terra é muito molhada, choveu bastante, de janeiro até agora abril. E mostrar para os meus amigos, seguidores, esta planta chamada de cunhão de boi. Cunhão de boi é uma rama, olha ela aí no chão. Ela não tem caula, no lugar do caula é uma rama, então ela vai andando aqui, tipo uma trepadeira. E vai subindo, e se engancha nas outras árvores. E lá em cima ela produz, e às vezes produz embaixo também. Olha outro pé aqui, do cunhão de boi. Olha como ele vai subindo aí, na árvore. Aqui ele se enroscou no pé de pinhão. Mostrar agora o fruto do cunhão de boi. A rama que eu falei que subiu na árvore, ela vai descendo aqui e produziu o cunhão de boi bem aqui. Veja como parece. É uma planta do nosso bioma caatinga. Não tem grandes utilidades medicinais. Até onde eu sei. Mas, alguns animais da caatinga se alimentam de pequenas sementes que tem dentro do fruto. Aqui eu abri um fruto só para demonstrar como é o cunhão de boi por dentro. A planta cunhão de boi. Gente, não parece com o cunhão de boi? Ela tem um leite e as sementes, quando esse fruto seca, elas saem voando igual aquele algodão de seda. As emas se alimentam daquilo ali, daquela semente, teiu, pássaros. E aí, vocês já conheciam o cunhão de boi? Eu vou pesquisar e saber se existem mais utilidades dessa planta da caatinga baiana. Sou o professor Romilson Queiroz. Este vídeo vai para o meu canal no YouTube. Se inscreva lá, dê joia para a natureza. Um abraço.